Selecione a base do personagem. Andarilho, guerreiro... Tá, bicho que eu quero fazer é fé. Então, tem que ver o cara que tem mais fé aqui. Arcano. Sério que o astrólogo tem série de fé? Parecendo que o cara não tem fé. Profeta. Provavelmente vai ser esse daí. Mas por que você pôs o fogo na cabeça? Samurai não. Foda-se. Que que é isso, cara? É um alien? Confessor. Tem bastante fé também. E o Peladão, miserável. É, o Confessor ou o Profeta, velho. Deixa eu ver. 10 de Vitalidade, 14 de Mente. Deixa eu deixar no meio pra vocês verem também, que tá na frente. Fortitude 8, Força 11, Destreza 10, Destreza 7. Fé 16, Arcano 10. Esse daqui tem fé 14, Força 12. Ele é mais guerreiro do que o outro. O outro é mais focado em magia. Ele começa com escudo, com uma espada. E eu não sei o que é aquele negócio ali. Parece uma tesoura e uma tocha, sei lá. Esse daqui ele começa com uma lança, com a tesoura e com o escudo. É, se eu for fazer um clérigo porradão, tem que espada pra clérigo, não sei se eu quero usar espada. Eu tô montando o meu background na minha cabeça aqui, tá, gente? Por isso que eu tô falando isso. 10 de Vitalidade. Esse aqui também tem 10. 20. Esse aqui também tem mais. 9 de Inteligência, 7. O pior é que esse aqui tá me ganhando com os pontos de Fashion, velho. O cara é muito... A capa é muito foda, velho. Cara, eu também nunca vi gameplay de fé, não. Porque só eu que jogo com o build de fé. Então, naturalmente, eu não vi ninguém jogando com o build de fé. Ah, sei lá. Eu vou com esse daqui mesmo, velho. Confessor. Vamos ver qual é que é. Tipo de corpo, A ou B. Ah. Não sei o que é isso. Ah, tá. Esse era caro amanhã. Aqui vai ser... Clérigo. Zang. Pronto, tá aí. Clérigo Zang. Destruindo caracteres não suportadas. Ai, peraí. Ficou essa cidade ali. Clérigo Zang. Tipo. Pode ser igual. Idade jovem. Não muda porra nenhuma. Pode ficar jovem. Nada pra mudar a classe também, se eu quiser, aqui. Esse profeta é muito bem, mas não. Tem que ser o confessor mesmo. Recordação. Amorito PV máximo. O ouro da graça brilhando no olhar das pessoas da terra intermédia. Usa pra ganhar muitas runas. A runa é a alma do jogo, né? Uma semente dourada trazida pela maré das terras intermédia. Dizem que ela reforça frásicos sagrados. Tá. As cinzas de pequenos golems diminutos. Dizem que as cinzas guardam espíritos. Três grandes potes rachados que, de alguma forma, se conservam sozinhos. Recipientes para ser... Certos ídios arremessáveis. Né. Duas chaves de pedra em forma de espada. Quebram o selo de status de demônios, mas só podem ser usados uma vez. Bicho. Cinco ramos sagrados carregados com um poder sedutor. Dizem terem ser originado do semideus Minkuela. Que eu não sei quem é. Camarão cozido. Uma boa escolha. Aumenta a negação de dano físico, tá? Apesar de Chabl... Retrato enlouquecido de um nobre cujos olhos foram arrancados. Atrai a agressividade dos inimigos. Naturalmente, camarão cozido é a melhor escolha, né? Não, eu vou com esse medalhão aqui, velho. Escolher o modelo base. Drakuliano. Por que esse cara não tá kakuliano, velho? Ele só é cinza. Queria randomizar minha aparência. Tem como? Vamos mudar meu cabelinho, então? Pelos corporais, não. Corso pelos corporais, não. Cabelo, aqui. Tapou o tamanho da minha cabeça, parceiro. Meu amigo, eu vou fazer build de cabeçada, cara. Olha o tamanho da cabeça do cara, velho. Tá porra, velho. Cadê o rabo de cavalo? Zang-Jão, gameplay, sempre usa o rabo de cavalo. Não é que na roga, velho? Preciso de um rabo de cavalo. Pode ser esse. Esse aqui, hein? Esse aqui. Meu sacerdote da lindaroga sempre usa o rabo de cavalo. Meu cabelo, mais mal escuro possível. Esse aqui debaixo não muda nada. Muda muito pouco. O marrom é igual o preto? Então. Esse aqui tá mais marrom do que eu preciso. Então tá ótimo. É isso. Esse é o meu carinho, hein? Zang-Jão, gameplays, terminar. Sim. Isso aí, logo. Mota que a bala vai fazer esses personagens aí, velho. Ó, mínimo de dica possível, gente. Por favor, deixa eu jogar o barulho apanhando mesmo. Senão eu vou parar de olhar o chat. Vou só jogar. Ah, é, ô, Matheus, escrevi o comando aí de mortes. Você consegue? Conte uma história. Ah, faz o Elden Ring. O grande Elden Ring foi abandonado. E aí, Nicholas, boa noite. Em nosso casa, por meio da fogo, as terras em entre elas. Agora, a Queen Marica, o Eternel, não tem onde ser encontrada. E na noite das Black Knives, Godwin the Golden foi a primeira vez que morreu. Soon, Marica's offspring, demigods, all, acreditam as pedras do Elden Ring. A madrugada da sua fortaleza de sua fortaleza de sua fortaleza atrapalou a desfazer de sua fortaleza. Uma guerra de qual nenhum Senhor se derrubou. Uma guerra que leva a abandonamento por a maior vontade. Oh, se inscreve agora, vocês tarnidos, vocês mortos, que ainda morrem. A chamada de long-lost graça, fala para nós todos. Horralu, chieftain do Badlands, o ever-brilhante goldmastro. O medo, o companheiro de morto, o malvado-brilhante goldmastro, e o Sir Gideon Othnian. E um outro... A terra, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Sulfur. A cruz do fogo... Para os terres de menos. Para estender antes do ringue velhante. E se torne o Elden Lorde Tá ligado? Ah não, pode deixar Sei lá, deixa uns 6 aqui Ah não, como assim ler mensagem agora é o Y? Aí você me quebra Primeiramente né Ficar sem capacete pra mostrar meu cabelinho É rapaz Boa tarde família A mensagem foi avaliada Não ganhei nada com isso Ih, começamos bem pelo visto Começamos bem já Eu me desesperei foda Ai 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 Tentei me curar e me morri Deve ter sido mesmo Eu não sabia quanto tempo demorava a cura Eu comprei mal Aconteceu alguma coisa Mas a pele tá preta Então não sei Não entendi Não entendi Cavalo 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 Favos Infamous I found him here After all Um Uma de suas Todo Dark Souls tem que ter só o iPhone, é regra. Frasco de Lágrimas Carmezins Lágrimas Celoris, que acho que é a mana. Pune do buraco à frente e você encontrará Grutas da Sabedoria. Lá você aprenderá sobre o controle do jogo e as ações básicas, assim como algumas dicas que podem te ajudar durante a sua aventura nas terras intermédias. Não. Deixa eu até... peraí... A graça existe para orientar os maculados e guiá-los pelo caminho correto. Mesmo nos dias de hoje, alguns locais da graça retém esse poder. Seus raios dourados vão te guiar pelo possível caminho. Ah, então é esse negócio que me fala onde tem que ir. Ah, obrigado, jogo, por responder o negócio que eu acabei de perguntar. Deixa eu só subir minha câmera um pouquinho, velho. Eu queria ver quanto tá minha vida. Pra ver se eu tô tampando a parada. Tá, não tô. É que eu não quero tapar o nome das coisas. Até aqui acho que tá boa. O que faz isso? É que eu tenho! Ah, na sua cara, otário, eu sou noivo. Sem donzela, aonde eu? É possível memorizar feitiços, encantos e locais de graça, se você não ter um cajado equipado para lançar feitiços ou um som sagrado para lançar encantos. Lançar feitiços e encantos e expulsão em P.F. Ai, caralho! Eu não sei fazer dual wield nesse jogo. Como é que faz dual wield? Eu não sei fazer dual wield. É que como é a primeira run, eu não estou pensando muito em colocar mod não. Quem sabe a partir da segunda a gente já não coloca. Sei lá quanto que ele pode demorar também, né? Ah, dá para correr, stealth? Boa. Vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem que eu preciso de 1000, velho. Pô, todo esse acampamento vocês não tem nada para mim, velho. Abrir? Abrir? Ae, agora estamos na minha game player. Eu queria um mangual. Ah, eu não posso usar. Por que? Destreza 18. Puta que pariu. Nem com as duas mãos, velho? Ah... Agora estou triste. Olha aí, o mangual. Nossa, um mangualzão massa de corrente. Nossa, minha arma. Usarei em algum momento. Pô, tem uma torcida ali na frente, velho. Calma aí. Você não vai me ver aqui, hein? Tá, aquele cara ali claramente é o capitão, falo do elmo dele. Hum... Tem como eu deixar a HUD sempre ativa da técnica, provavelmente? Deixa eu olhar aqui. Quero ver quantas armas eu tenho. Eu preciso de 1000. Não vou ficar brigando além disso. Interface. Obrigado, porra. Não importa, não. A HUD é feita para ser mostrada. Você tem uma corneta. Logo você vai fazer a vida da vida de todo mundo que eu cheguei. Calma que o teu cara está muito perto. Esponja aqui. TOSI. TÁMIL. Você sabe o que eu ia fazer? Tem uma corneta. Tem uma corneta. Tem uma corneta. Tem uma corneta. Por que todo mundo atrapalha na frente? Porque é fácil e ele faz muito dano. Tem um carrinho ali que eu não olhei. Eu abri o baú do outro, mas não abri o desse aqui da frente. E caralho, olá amigo. Talvez eu chamei mais de um. Ah, eu tentei dar um pergod aqui, não consegui. Calma aí, calma aí. Fracassado! Oxe, o cara nasceu de novo? Ou eu não matoi esse cara vivo? Uhum. Ah, eu vou arriscar chamar esse cara para uma porrada. Será que eu vou chamar todo mundo? Não dá para dar parry? Mas foi um fracasso completo isso aqui. Eita, eita, eita! O cara é bom, hein? O cara é bom, hein? O cara não toma parry, mano! Eu lembro desse move, você ajuda o Dark Souls. Não lembro quem fazia. Ah, agora que eu acertei o parry eu tinha rolado do vídeo. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Tomei, tomei gostoso Passa da pedra aqui então, Otário Não consegue, né Moisés Não consegue passar da pedra, né Fracassado Ai, ai, desculpa, perdão Não falei nada Não deixa Ah, filha da puta Agora fodeu tudo Agora fodeu tudo Nossa, agora Agora vamos de base Relaxa, relaxa, eu tenho um plano Eu tenho um plano, gente Meu plano falhou, meu plano falhou Não tinha falhado nada aqui, ó Matei mais um Matei mais um Aqui, eles não estão esperando aqui, ó Surpreise, maluf*** Mais um, mais um Relaxa, relaxa, relaxa Cara, tudo certo A menos que deu tudo errado Surpreise Falou por cima que o cara tá vindo na maldade Esse aqui que tá esperando Toma Ok Beleza, é bom que eu tô ganhando minhas almas Que eu precisava, velho Agora você, amiguinho Agora você, amiguinho Ah, eu fodeu Ah, eu fodeu Nossa, nega Nossa, nega Ah, mano Como que não pegou, mano? Esse cara é muito bode, velho Lixo Vem, vem de novo, vem de novo Ah, não, vem de novo não, calma aí Calma, 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 calma Tava preparado Vem, vem de novo Vem de novo, vem de novo 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 pra prender Não, esse daí não, esse daí não Que não dá Vem de novo Essa porra Cara, deu dual wield na lança, velho Vem 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 Calma aí, moço Calma aí, calma aí Calma aí Dá uma descansa aí Nossa, minha cura é um bicho, né Calma aí Ah, mano, olha aí Não pegou, como que não pegou, velho Taca o salto e pulo carregado Não, vou matar ele no pergode, velho, relaxa Mas o Pair God não vai God, né, velho? Esse cara é o primeiro boss do jogo pra mim, velho. Sem brincadeira, velho. Fracassado! Aí é muito mais estiloso. Tem que dropar alguma coisa, né? Dropou? Nada! Tá, ainda tinha um cachorro do capeta ali. Nossa, tem bastante gente aqui ainda. Vem você, vem você! Eu tô ligado com o inimigo padrão. Aí quando você é um lixo no mundo, qualquer inimigo é boss, né? Não para de desmerecer minhas vitórias, hein, por favor. Então é uma luta e tantos. Ué, pegou o item? Ah, é outro elmo. Eu peguei duas duas, velho. Tem uma massa e uma espada. Não me faça matar seu doguinho, cara. Venha sozinho. Tem dois doguinho? Tem dois doguinho? Vem, vem doguinho, vem, 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 vem. Ih, peraí, calma aí. Deixa eu matar seu dono primeiro. Deixa eu te traumatizar. Tá, não é um move set no DPS3. Espada reta do Lorde. Perdão, doguinho, me desculpa. É, mas será que é a minha? Cara... Infelizmente eu tive que matar, velho. Esse acampamento tem uma grande porção sabe do que? Nada. E erva. Ó, tem uma escada que eu vi aqui deles aqui atrás. Provavelmente eu vou morrer lá, né? Mas vamos dar uma olhadinha? Sem cavalo adiante. Eu nem tenho cavalo? Suspeito. Uma faca de emulação se pode usar a cinza da guerra para construir novas habilidades das suas armas em locais de graça. Uma arma só pode ter uma habilidade. Quaisquer habilidades que ela tivesse anteriormente serão removidas. O tipo de uma arma determina que habilidades ela pode ter. Algumas armas especiais têm habilidades únicas e não podem receber novas. Afinidade, suas armas em locais de graça. Ah tá, aumentar a escala de atributos. Pisão tempestuoso. Tá bom. Opa! Olá senhora! Eu mesmo! Eu sou a Melina. Vou passar uma pomada nesse olhinho filha. Eu ofereço-lhe um acordo. Você ouviu de as mães de dedos? Eles servem os dois dedos, oferecendo guias e ajuda para o tarno. Eu já falei que eu sou noivo. Eu posso jogar o role de maidens. Não, não pode filha. Amanhã a gente não dá. É, minha filha, não vai rolar. Eu sou comprometido, né? É, minha filha, não vai rolar. Eu sou comprometido, né? Dervore. Ah... Ah... Outra coisa. Eu pedi a você este anel. Puta! Acabei de pegar a amante e já estou com o anel dela. Tá... Para atravessar grandes distâncias. Espera aí rapidão. Ele vai summonar um espetral de Steve, chamado Torrent. Torrent tem escolhido você. Vou colocar o cavalinho. Ok. Ok. Eu vou colocar suas ruas para estragar. Deixe minha mão compartilhar com mim. Suas ambições. Aqui é tarno. Posso ter uma palavra? Tá dormindo, porra? Ô, amigo. Ô! Ô, amigo. Ih, o que acontece? Só tem trabalho de dia? Barola comercial? Ai, meu deus. O que você quer, minha filha? Um prazer em conhecer você, tarno. Eu sou a doutora Renna. Eu nem montei no corcel ainda, então não sou eu, não. Ah, eu não tenho corcel? Você já viu no corcel? Não sei. Não tenho. Nunca nem vi. Ah, eu posso, né? Como eu esperava. Eu fui entrustada nisso para você. Por seu exame Torrent. Olha lá, ela tem duas cabeças, velho. Agora que eu vi. Uma cabeça fantasmagórica e uma cabeça normal dela ali, né? O que? Cinzas do Lobo Solitária. É a Belfe chamando-lhe espíritos. Summona-os com ela. De as asas e de volta ao Ertree. Os espíritos obterão o teu comandante, mas brevemente. Como eles lembram as batalhas passadas. Agora é o teu. Para fazer com o que você deseja. Ah... Consigo de chamar espíritos. Você pode usar as cinzas para invocar diversos espíritos. Invocar normalmente com o som IPF. Você só pode invocar um tipo de espírito por vez. Você não pode invocar espíritos durante muito jogador. Tá. Será que você pode liberar o cara aqui agora? O cacete, velho. Eu confio que vamos encontrar novamente. Mas, tudo o mesmo. Aprenda bem a terra entre eles. Quanto tempo vai ser, eu pergunto. Antes da tira de abasão com os dois dedos. Espera. Você não... Bem, você está voltando. Quer comprar algo? Pote de água benta. Agua benta com o cordão. Pode pegar esse daqui também, Guerro Nômade. Adeus. Boa pra fazer o negócio. Tem um gigantão ali em cima, velho. Claramente não é amigo, né? Ai, caralho. Que que é isso? Arqueiro? Esse aqui é aquele boss do Ogro do Sikiro, velho. Ele está vindo pesado por cima de mim, velho. Dá licença. Cara, quanto cabrito, porra. Quem sabe assim ele se confunde e não sabe qual que eu sou. Pô, até aqui tem neblina, velho. Tô jogando o Valheim. Tem uns item aqui em cima, parece. Acho que é item, né? Ih, caralho. Tem um lobo de olho vermelho aqui, velho. Tem uns fragmentos da ruína. Outros fragmentos da ruína. Caralho. Tem um lobo branco dos olhos azuis aqui, velho. Tem um lobo branco dos olhos azuis aqui, velho. Tem um lobo branco dos olhos azuis aqui. Tá bom então. Pô, o tempo desse lugar é assim mesmo ou não tem que ficar mudando, Ju? Deltando grupos. Deltar grupos de inimigos e reabastecerá seus frascos. O número de tipos de frascos reabastecidos varia dependendo do grupo de inimigos. Você não pode reabastecer mais frascos do que sua quantidade de massa permitir. Tá. Reabastecer um. É, cabrito. Acho que pra cá não tem nada. Era só esse eslobão. Opa! Nossa, aqui tem dois daquele gigante, velho. Tem um bicho de água aqui, velho. Que porra é essa? Vamos matar aí, pô. Não sei o que é isso, mas vamos matar pra ver se caiu com coisa boa. Eita, pô. Meu Deus, o que é isso? Diretamente Bloodborne esse aqui, velho. Por que eu não posso chamar meus lobinhos? Vou matar só a Prolly aqui, foda-se. Por que eu não posso chamar meus lobos? Tenha licença. Ovo terrestre. Ovo terrestre. Tem que matar um boss, provavelmente. Tem que matar um boss. Olá, minha senhora. Quase que eu bati em você, velho. Todo mundo que veio comigo. Eles cruzaram o mar para mim. Eles lutaram. Para mim. Só para ter seus braços tirados. Seus braços tirados. Mesmo seus heads. Tirados. 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 Para a espada. Você sabia? Se você estressado por a espada. Você se torna um chrysalid. É um lago quando você pensa sobre isso. Não esperava pulando. Não esperava pulando. Realmente não esperava. Pronto, vou deixar muita coisa passar, velho. Muita coisa. Se eu precisar pegar alguma coisa, eu pego em off. De magia e tal. Cara, eu peguei um presente que aumentava a minha vida. Não, não. Não, não. Ah, porque eu botei errado. Na hora de botão, eu apertei certo. Só estava no item errado. Eu sei, velho. Dark Souls é difícil de achar item. Imagina o Dark Souls indo lá perto. Não tem como não, velho. É muita coisa para procurar, velho. Opa, essa balista aqui é meio vinda. Opa, essa balista aqui é meio vinda. Sem querer eu desvio de uma balista, é isso? Exatamente. Não fui muito mais. Acaba uma torcida aí, tá? Acaba uma torcida aí, tá? Ahn. Um. 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 Quebrou minha guarda, bicho. Quebrou minha guarda, bicho. Quebrou minha guarda, bicho. Ué, não vem equipado não? Não é isso aqui, bicho. Vamos entender o máximo que tá equipado, bicho. Por que sempre você não tem o direito, hã? Vamos quebrar isso? Para me atormentar futuramente? Ah, tô me divertindo, pô. Tô apanhando, mas faz parte da experiência. Que isso? Ah, eu posso invocar pessoasinhas, né? Feiticeiro Rogier. Esse cara aqui é NPC, tá com o nome português. Não aguento ir aí, boss, vamo lá. É boss, meus amigos. Quem é o pato que vai ficar aqui na minha frente agora? Faltado, tarnished. Em search... ...of the Elder Ring. ...emboldened... ...by the flame... ...of ambition. ...emboldened... Alguém... ...must extinguish... ...the flame. Deixe-me ser Margit... ...the flame. Calma. Calma. Essa faquinha dele tá de sacanagem. Calma. Calma. Immigrativo ele tá cometido. Calma. 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 Não parece difícil não. Acho que dá para matar. É mais fácil que o Sitch nela. É ataque mágico. Aí passa. Eu também acho que não é verdadeira forma dele não. Não tem esse pressentimento. Runa, na verdade, não é a... O que você quer, minha filha? Tive sua medida desde o início. Mas eu apenas pretendia. Há apenas uma outra coisa que eu posso fazer para oferecê-lo. Não tem muita opção, né? Vamos lá. Você tira a mão de mim que eu sou noivo, viu? Você tira a mão de mim aí, minha filha. Ó, separa, viu? Ó... Ó... Ó essa mão. Ahn... Tá doido, rapaz? A mesa redonda é o lugar onde os maculados se reúnem, guiados pela graça. Devido a um pacto de inagressão, o combate é proibido no local. Essa regra vale quando o ícone da mesa redonda é exibido. A mesa redonda está localizada fora desse mundo. E é só possível chegar nela através da viagem rápida para o local de graça. Tá. Então, tá bom, né? Boa tarde, senhor. Oh, essa é uma ocasião rara. Não tem como abaixar a guarda, amigo. Não é um botão que existe em Dark Souls. Caralho, esse aqui saiu diretamente de Castlevania, velho. Ah, olá. Você deve ser novo aqui. Eu... Bem... Fala-me de Alos. A honra de uma casa não tem importância nessas terras. Por favor... Você conhece uma jovem chamada Lanya em suas viagens? Ela é meu servante. Mas fechou como o vento. Eu tenho que ter encontrado. Eu tenho que ter encontrado. Por favor, tenha certeza de me dizer. Eu não sei se é a maguinha que eu encontrei lá que estava chorando, blá 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 blá. Eu acho que se fosse, ele te farelaria alguma coisa. Eu acho que se fosse, ele te farelaria alguma coisa. Boa tarde, senhor. Você é um novo cara. Não importa. É tudo o mesmo. Coloque seus braços. Vamos smithar. Vamos smithar. Duplicação de cinzas de guerra. Ah, dá para usar em duas armas. Só duas correntes das suas pernas? Hum? Ele usa correntes? Eu sei que você viu as caixas. Nada especial. Eu sou um prisioneiro e essas são minhas caixas. Estou caído por um caixão. Estou morrendo, smithando para vocês fãs. Ha, ha, ha. É tudo o que há para isso. Estou voltando já. Não importa. Estou voltando por toda afera da cidade. Estou voltando já por aqui? Nãoено para os pulgrados até aqui. Estou aça em sua silênção. Muito obrigado. Todos os pulamos.